Deixa eu aproveitar e fazer a campanha aqui agora, né? Mas qual é o grande sonho? Se a gente continuar razoavelmente bem, nós temos como em 2022 buscar fazer uma grande bancada de parlamentares e senadores, tá certo? E realmente botar em prática o que nós devemos fazer para mudar o Brasil. Alguns querem que eu mude o Brasil em um ou dois anos, como encobrem sentimentos nas mídias sociais. Você não vai fazer nada? Mais uma que acontece contigo? Prenderam não sei quem? Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Obrigado, meu presidente, você conquistou o povo aqui deste sertão. Agora vem a transnordestina que vai levar o progresso da nossa nação. E é bandido, o senhor Sérgio Moro. Parece uma comédia, porque dois deles, que já ocupam cargos importantes e têm índices baixíssimos de aprovação popular, pois fracassaram no governo, têm a cara de pau de se lançar candidatos a presidente. Parece uma farsa, porque um que dizia ter acabado com a corrupção no país, tenta agora atrair corruptos para formar uma equipe capaz de levar o Brasil do nada para lugar nenhum. Isso tudo depois de ter participado de um governo bandido, de ter enchido o bolso de dólar no exterior e de não saber nada, absolutamente nada, nem de economia, nem de saúde, nem de educação, enfim, nada da arte de governar. Parece mesmo uma tragédia, porque aquele outro que produziu um sonho de noite de verão e ajudou a gerar estes monstros, se diz de novo salvador da pátria e continua a fazer as velhas promessas. Lembre que o Brasil mudou muito e Lula não renovou as ideias. Será que ele se corrigiu e não vai repetir aqueles erros terríveis que você só descobriu depois? O pior é que você nunca viu ele pedir perdão pelos erros e está vendo ele se juntar de novo às mesmas pessoas. O PSTV decidiu que o nosso candidato à presidenta da República em 2022 é o governador João Doria. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estúdio do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. É João Doria, João Trabalhador É João Doria, João Vacinador É João Doria, João Trabalhador É João Doria, João Vacinador João Doria é o pai da vacina, é a vitória É João Doria, João Doria, João Doria, João Doria, João Doria e o governo de São Paulo. Que veja em meu olhar Quebra-se seu amor, quebra-se seu ego, quebra-se seu ego. Quebra-se seu ego, quebra-se seu ego. Quebra-se seu ego, quebra-se seu ego. Quero ver nosso corpo lá, sofrimento pede pressa. Imagina Lulalá, meu Brasil a me melhorar. Este sonho voltará. Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Mas o nome tem que ser o meu Vamos conversar, por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana Pegar os que tem condições e fazer um sorteio Por que tem que ser o dele e não o possivelmente o meu? São apenas algumas ideias para o nosso projeto de país Nós queremos construí-lo com vocês aqui presentes Com a sociedade e com o povo brasileiro Podemos construir juntos um Brasil justo para todos Esse não é um projeto pessoal Mas sim um projeto de país Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto Meu nome sempre estará à disposição Você vai escutar aqui uma mãe, uma filha, uma brasileira falando O Ministério da Saúde, sob o seu comando, nos deixou nesta guerra em campo aberto Algo deu errado na sua estratégia, general Quando as democracias se enfraquecem, é necessário liderança Um grande movimento, uma nova visão ponderada para chamar a razão Colocar as coisas no seu devido lugar E permitir que o país consiga seguir adiante Eu acredito O sonho de um Brasil forte começa pela união O papel de um presidente é o de promover a paz e a concórdia É preciso apontar o rumo da esperança Eu sou Simone Tebbit Mulher, mãe, professora, advogada Sou uma política e quero ser a próxima presidente do Brasil